Um homem de 55 anos foi preso após sequestrar e manter a sua própria mãe, uma idosa de 84 anos, em cárcere privado nesta quinta-feira. Ambos moravam em uma residência no Jardim Leonor. Segundo a mãe, o incidente começou dentro de casa. Informações colhidas pela nossa equipe indicam que o homem brigou com a idosa e a manteve trancada por um tempo dentro da residência. Além disso, este homem, depois de toda essa movimentação, obrigou a idosa a entrar dentro de um carro e foi sentido até um poço de combustíveis para abastecer. Neste momento, muito assustada, a senhora ainda teve acesso a um celular e também conseguiu ligar para uma outra filha pedindo socorro. Depois disso, ele percebeu a movimentação desta idosa e pegou o celular, quebrou e ainda a agrediu. A outra filha conseguiu pedir o socorro e acionou a polícia. E uma equipe da Ronda Escolar da Guarda Municipal, que estava próxima ao local, foi até o posto para verificar a situação. Ao avistar os guardas, o indivíduo fugiu em direção à Morungaba. E aí foi passado para as outras equipes, que fizeram acompanhamento cerca de uma hora. E no bairro, ele saiu por diversas rodovias, ele colocou. Nós da Ronda Escolar ficamos muito preocupados, inclusive, porque ele passou perto de escolas, próximo a pontos de ônibus, na unidade de saúde. E ele foi abordado pela Ronda Escolar e por outras equipes, inclusive o GEPOM, que é pela estrada Dante Cabrino, ali pelo Leonor, onde foi possível fazer o cerco e abordar o veículo juntamente com ele. E antes de conseguir fazer o cerco policial contra ele, ele chegou a deixar a mãe dele na própria casa para continuar a fuga, isso mesmo? Isso mesmo. No meio do percurso, em determinado momento, ele deixou a mãe dele na residência e continuou a fuga das equipes. E as equipes da Guarda Municipal ainda localizaram, dentro do carro do homem de 55 anos, um facão. O homem foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante. E agora irá responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado, violência doméstica, direção perigosa e por dirigir sem CNH, entre outros crimes. Além disso, segundo informações da Guarda Municipal, este indivíduo já possuía antecedentes criminais. E apesar de todo o susto, a idosa de 84 anos, mãe deste homem, passa bem.